Não pode mais o que eu vou te ver, estou lá O outro eu vou te mover, vou te dormir Nesse descanso, soube, se te chegue longe Vira cá, pede o que não é Mas eu não vou mentir, tá doente, tá doente Se você não vai, você não vai doente Vamos fazer assim, eu não vou me procurar Porque eu vou te ver, só vou te ver Eu tô falando mal de você E você não quer só me fazer Sem o que quiser eu aposto Salva que eu dei em tua foto Eu tô falando mal de você E você não quer só me fazer Sem o que quiser eu aposto Só me주세요 E você não quer, já que sou eu aposto E você não quer, já que eu estouái E você não quer, já que eu posso ficar Obrigada.